Cê é louco família, retrovisorzinha é zomba rapaziada Tô aqui no alto da cidade rapaziada, agora vou descer ali tá ligado Vou acelerar ela pra vocês verem mano Não é à toa rapaziada, que eu vou pegar ela tá ligado mano Iniciando uma vida nova aqui tá ligado rapaziada, nesse GTA Vai sair videozão novo também aí, de qual caso eu devo comprar tá ligado Então já fique esperto aí no canal E vamos acelerar ela vô rapaziada Aproveitar que tem uma pista aqui, uma reta tá ligado A limusinha bateu rapaziada Pega filho Dá aquela acelerada né família Então toma Será que corre rapaziada Ih passei a milhão do lado do Rocan rapaziada Então grausão Olha a reduzida dessa moto família, cê é louco Assim as interesseiras ficam loucas rapaziada Já vou chegar como hein família Já chega como Já chega causando no farol né rapaziada Ixi calma novinha Ficou louco rapaziada Vou dar um cortão de giro aqui Vai ficar sura Ah moleque doido Tom com o cortão de giro rapaziada Ai que melodia Vamos que vamos rapaziada Os povo ficam doidos rapaziada Do céu Essa moto é muito chave Fim Isso é louco Olha só A cara que tem essa moto Vamos lá Vamos lá no bairro dos playboy Agora rapaziada Deixa só o sinal abrir aqui pra nós Entendeu Tá vermelho Boa boa pra nós tiazinha Tudo suçado Ah pega moleque doido Senão vai demorando demais rapaziada Cê é louco Quero causar logo Até que fim Vamos que vamos hein família Entrei na rua errada mano Vou ter que fazer o retorno aqui agora Vamos que vamos família Já deixa o like aí mano Já estoura logo o deidão no like aí Trinta likes mano É muito pouco Vão família Olha as casas do playboy rapaziada Vou mostrar aqui a vocês mano Olha que mansão rapaziada Olha a entrada da casa dos caras mano Vão que vamos moleque doido Olha só essas casas mano Disse playboy rapaziada Olha só da playboy Tô falando Vem rapaziada Vamos que vamos Tá ligado O vídeo hoje tá pesado demais Ai a zoa modificada moleque GTAzão tá assim Tá pelo demais Vamos aqui na rua do anel Logo aqui ó Na rua do anel não mano Na rua do grau Tá ligado Essa aqui era a antiga rua do grau Rapaziada Quer ver ó Acho que é por aqui mano Não sei muito não 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 era aqui não Então rapaziada O videozão de hoje foi esse aí Tá ligado Iiu Calma A mulher caiu rapaziada Aí teus povo tá tudo doido Caindo mano Então rapaziada Vou dar a última acelerada aqui Tá ligado Nessa reta Pra finalizar o vídeo logo Bonito Tá ligado E rapaziada Deixa o dedão no like aí Já se inscreve no canal Rumo 640 inscritos Se é novo Já se inscreve Tá ligado Vai vir muita novidade aí Com esse GTAzão aqui ó E se você gostou Da XJ6 aí rapaziada Comenta aí entendeu Pra mim tá sabendo mano Que vocês tão gostando Do conteúdo rapaziada Então rapaziada O video de hoje foi esse Já deixa o like Se inscreva no canal Ativa as notificações E me segue lá no Instagram Rapaziada Valeu Vou ficando por aqui E fui moleque do mundo E se inscreva no canal